Boa tarde, terceireiros e internautas aqui do pesqueirafuxico.com Estamos aqui diante de um grande homem de pesqueira Foi candidato e eleito vereador quatro vezes E tem algumas coisas para esclarecer aqui para a gente Em primeiro lugar vou fazer alguma pergunta pesada Meu amigo Liar, é Biar, me diga uma coisa Está um auê aí, quem vai ser candidato, quem não vai O senhor está apoiando alguém, apesar de que já cogitaram o seu nome também Para ser um dos candidatos, talvez a vice, talvez a prefeito mesmo Ou o senhor está apoiando alguém ou o senhor está nessa lista de pesquisa para entrar também? Veja bem, Francisco, eu quero deixar bem claro que Eu não retirei até o momento o meu apoio a ex-prefeita Maria José É minha candidata Porém, tem vários nomes e deve rolar uma pesquisa agora E eu apoio essa pesquisa porque a vontade do povo é de ser respeitado Se surgir qualquer candidato do grupo que está trabalhando O surgimento dessa candidatura, o mais rápido possível Melhor do que o de Dona Maria José Ela também, de acordo comigo, uma grande maioria, vai apoiar o que o povo escolheu Esse nome pode ser qualquer um Eu não coloquei meu nome em pesquisa Mas já lhe perguntaram, seu senhor Eu sei que o seu nome não está em pesquisa Mas já lhe perguntaram alguma vez Biar que você não entra Que eu não aproveito essa oportunidade Já lhe perguntaram? Já, várias pessoas que conhecem o meu trabalho E a forma de eu atender todo dia na minha casa Eu estou sem mandato no momento Mas eu não reconheço derrota Eu sou o eterno vereador do povo E volta comigo Todo dia que chegar na minha casa eu recebo Eu posso não resolver o problema Mas receber eu posso Articular, procurar ver se envio eles para algum lugar Onde seja mais fácil resolver os problemas Então, eles não aparecem Alguém já vem me perguntar várias vezes Se eu ia disputar ou não Não, no momento eu estou apoiando Dona Maria José Minha prefeita, minha candidata prefeita A não ser que outro do grupo apareça na pesquisa Com mais chance do que ela Eu vou apoiar Tem vários nomes Qualquer que seja o seu apoia Qualquer nome dos que estão lançados Dentro do nosso grupo Será mesmo candidato a prefeito E eu tenho o maior orgulho de falar do Maria José Porque ela tem essa grandeza Apesar de ter hoje um nome Certamente o mais cotado Eu acho que é o maior dela Teve 15 mil votos na eleição passada Com uma grande prefeita Deixou uma história que poucos conseguiram fazer Em quatro anos do que ela fez E isso é o que me chama Para que eu continue apoiando o Maria José No entanto, isso não anula Que qualquer um dos outros colegas Que seja citado Seja meu candidato prefeito Desde que ele ganhe para ela Ou, como você perguntou Se alguém citar meu nome Eu vou até ficar orgulhoso disso Porque eu sempre trabalhei pensando E fazer política para o resto da vida Eu sou um eterno político É, você gostava de fazer uma coisa assim Mas você era meio persistente E sonhava um pouquinho alto, né? O pessoal vê que é um rapaz Esse cara sonha alto Eu lembro do campo de aviação E o senhor até fez uma peleja danada Para ele reabrir Chegou a reabrir Com quantos? Doze aviões de fora, não foi? Mini aviões, micro aviões E aviões novos Eu gostaria que o senhor lembrasse esse momento O senhor levou até o pessoal da aldeia Teve o Toré lá e tal Como foi aquele momento? Foi difícil, mas conseguiu Foi uma outra difícil Primeiro eu queria correr Eu não era um sonhador Eu sou um sonhador Muito bem Eu continuo sonhando Eu me sinto jovem Capaz de tudo Porque as coisas que eu já fiz Eu faria tudo de novo E sei que... É possível É possível Tudo é possível Porque falando daquele campo de aviação Quando eu descobri a história daquilo ali Eu sou sempre um pesquisador Eu fui ver Aquele campo de aviação Foi inaugurado em minha cidade Em nossa cidade Eu passei sete anos ainda para ver o mundo Aqui foi inaugurado em 47 Por o doutor Moarce Brito de Freitas E doutor José Long É realmente a história E naquela época que você me acompanhou Quando eu lutei para reabrir É porque eu descobri E no final do ouvido do doutor Evandro ali O campo de aviação de Pesqueira Estava há 19 anos Fechado 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 o direito de pouso ali Chegou a abrir E aquele me chateou Aquele me chocou Como é que uma cidade do Porto de Pesqueira Com 70 mil habitantes Não tem um campo de pouso E fui atrás Não encontrando apoios por livro Eu consegui chegar até a bike Em Recife Foi com a bike Porque eu consegui fazer a reabertura Como você bem falou Fizemos um grande toré Ficou muito bonita a filmar Chegou a feijoada Meus índios, choclo de simples Fazendo a festa Chegou a feijoada Você nem provou a feijoada Você estava bem preocupado O tempo não deu O tempo não deu Porque eu estava ali na assistência Aquelas pessoas Naquela época, Francisco A gente convidou Minha povo A BAC Sete aeronaves A gente esperava Naquele dia ali Eu acho que nunca na vida Eu envio sete aeronaves paradas Em uma cidade totalmente De ser o mesmo tempo Mas vieram 12 Viveram 12 Porque alguém que descobriu o evento Quis 20 também Que deveria ser candidato Convidado, aliás A gente teve uma aeronave De um fabricante de avião A número 1 A número 1 Fez o primeiro voo De Rio Grande do Sul Para Pesqueira Foi muito engraçado Aqui me deixou orgulhoso E ainda hoje Eu sonho Que Pesqueira Precisa Sonhar É lá pelo que tem Porque nós temos O melhor aeroporto Do interior do Pernambuco Melhor campo de pouso A melhor Considerada A melhor térmica É a área Livre É pesqueira Caruaru não tem igual Perjardim Não tem igual O Veneci Mas eu vou dizer Esse seu sonho Esse seu sonho Que foi Parou ali Ele se realizou Em Garanhuns Que não tinha Essa coisa toda Ele estava tendo Voo direto Para Recife Se realizou em Caruaru Abriu Voo para Recife Serra Talhada E Petrolina Também E Pesqueira Mas tem a chance ainda Mas vamos voltar Para outra coisa Biá Que eu gostaria De falar com o senhor Eu sei que o senhor Quando vereador O senhor também Sendo índio O senhor atuou muito Ali na Serra do Ororubá Quando o senhor Era morador lá Eu sei que teve Aquele probleminha O senhor desceu de lá Saiu de lá A sua família Mas me diga uma coisa Aquela estrada Para o santuário O senhor trabalhou muito Para aquilo ali acontecer O que o senhor fez ali? Aquele Francisco Numa véspera de festa Na Senhora das Graças Eu costumo ver O cajueiro Na época Eu bebi E ia tomar uma cervejinha E o povo fala De quem bebe Eu não falo É a bebida No bom sentido Só três amizades E às vezes até Leva a gente A lugares A gente não espera Eu fui ao cajueiro E vi uma coisa Nunca vi Nesse nenhum lugar Do interior Pelo menos por mim Por quê? 115 ônibus Estacionados Não no povo A gente não coube Mas em todas as estradas A meio quilombo Do cajueiro Não daria para você Estrada de chão Estrada de chão E aí eu resolvi Fazer um trabalho Com aquilo E com o João Eudes Perfeito Nós trabalhamos E conseguimos Trazer o projeto Na época Na época Do Miguel Raiz E com a suspensão Da venda Da CELP Foram embargadas Várias obras Do governo Raiz Incluíram a nossa Nesse meio E passando 90 dias Ainda com a máquina Lá Encostada Lá no cajueiro Mas devolver Em uma avenida Para construir Aquilo ali E se devia a edição De Jarbas Ele apoiou E Jarbas ganhou E quando Jarbas Vendeu a edição Eu fui Com o João Eudes E nós só precisamos Ir à secretaria Com o projeto na mão E Jarbas acatou O projeto E liberou Naquela época Quase 900 mil reais Para construir Aquela estrada Ali não subia Carro De jeito nenhum Ficava patinando Que era barro Um dia desse Teve um Mas só concluindo A construção da estrada Eu ainda fui mais além Para ver aquele construído O mais rápido possível Eu subempreitei A obra Com a empresa Não me recordo o nome Mas era uma empresa De petrolina E a gente entrou Num contato E eu peguei a obra Para a minha empresa A empresa Que é de Itabral Que fiz de simples Até chegar no cajueiro Ali Todo pavimentado Todo pavimentado Em paralelo Ali Houve o O chamado Conflito O conflito Foi motivado Por isso também Não Estava no documento Que foi Mas não acredito Que tinha nada a ver Porque eu só estava Frando uma coisa Depois terminado De fazer o que eu estava fazendo Estou entendendo Lá não Os processos Dizem que foi por conta disso Mas acho que Fazer aquela estrada ali Seria uma grandeza Não para a pesqueira Mas para toda a área Indígena Porque não só era a estrada No projeto Depois não concluíram Não Porque saem de simples Até o Riachubus É aquele primeiro riacho Quando você vai Indistinar o quadro Quando você sai de simples Tem um riacho lá na frente Dali Dóquio Vicente Hoje já falecido Tinha me doado Com a área de terra Para fazer uma rede de box De fora a fora Na margem da BNR Para que os pós-vinígenas Tivessem um local Adequado Para comerciar Para ganhar um dininho Para ganhar um dininho Vender sua produção Tudo isso estava incluído Rapaz O negócio era grande A minha saída Então concluíram O meu plano Mas pelo menos Eu fui Aquela escadaria Seu Biar Aquela escadaria Que vai passando O senhor tem Botou a mão Ali também Ali o vereador Vereador Primeiro mandato Foi Quer dizer O senhor O senhor Era de vereador E conseguiu Fazer a estrada A estrada do Guadal Foi sem mandato Eu estava sem mandato Eu estava fazendo A estrada do Guadal Estava fazendo Os primeiros métodos De saneamento Não sei como é que está hoje Não vai olhar Mas ao lado da igreja Tinha esgoto Das casas Que vinha daquele alto E soltava ali Ao lado da igreja Você viu Com a procissão E estava pisando A gente não fez saneamento Ali Vendo aquilo ali Com o João Eudes À frente Me ajudando A gente fez um saneamento Eu deixei atrás da rua Já Ia fazer mais 100 metros Para poder concluir Eu estava fazendo isso Estava fazendo o campo De futebol E a escada? Aquela escadaria Eu sou Ali vem o trabalho Com o doutor Evandro Maceão Eu era vereador Eu estava vereador Fiz O preto E a mandata deu O corrimão E os primeiros banheiros Lá embaixo Foi feito No mesmo projeto E a mandata A pediu tudo Aqui foi um trabalho Nosso Meu e o doutor Pois isso aí Foi de grande valia Para o turismo Ainda hoje É muito bem utilizado Outro domingo Passado Esse agora não Outro Nós tivemos lá Há menos uns 30 ônibus E aí de nós Se não fosse Se não fosse Aquela A pavimentação E aquela escadaria Que eram pessoas De idade Para subir ali Parabéns Você já pensou Um ano de chuvoso Como foi esse Chuva de janeiro Até agora Se não tivesse Acredito Ninguém ia Ninguém ia Porque atolava Nesse dia Que eu A presença De 115 ônibus Tinha um ônibus De fortaleza E o senhor Lembra o ano Disso aí não? Foi 2001 2001 Tudo a acontecer 2001 A liberação Da obra Eu comecei Em 2000 Mas só veio Em 2000 A gente começou Aquela obra O início Foi ali Você falou Que tem candidato Estou lhe atrapalhando Aqui Perguntando demais Porque eu vim Hoje para perguntar Tudo O senhor Falou Candidato Para a prefeita Ou a prefeita Ou quem ela apoiar Ou quem sabe Você se for Cogitado E eu digo assim E para o deputado estadual Quem é o senhor Esse que está no peito Aí é o Beto Ascioli É o Beto Ascioli Eu tenho um compromisso Com esse rapaz E eu conheci Há pouco tempo Mas desde setembro Que ele me visita Aqui em Pesqueira E tem me dado Uma impressão De que É uma grande figura Eu fico com o Beto Ascioli Para deputado estadual Ele se comprometa Ajudar a cidade Ajudar os seus projetos Ajudar A própria aldeia também Justamente O compromisso Que ele tem comigo É de ajudar a pesqueira De um modo geral Mas muito ligado Aos problemas Que ainda existem Dentro da minha aldeia Que tem que ser resolvida ainda O senhor Não abandona a luta Não Aquela aldeia Mãe Maria Para mim É a minha história É tudo É tudo É a sua herança de vida É a herança de vida O senhor O senhor Falou aí no santuário O senhor já tinha Uma visão de turismo Ou só era religiosidade Era uma visão de turismo mesmo Também Turismo religioso Era uma era Na verdade Na verdade O que me chamou a atenção Foi O turismo Religioso A gente já tinha O nosso céu das montanhas Na vida Muito visitada E tal Mas o guarda Tinha aquela dificuldade Do povo ir para lá Porque não tinha uma estrada E como eu sempre entendi E pesquiso as coisas De outras cidades Ao que tem turismo Tem vida Tem trabalho Tem trabalho Tem dinheiro Tem sobrevivência garantida E quando eu vi aquela multidão Minha região agora Vai ser a mais rica da região Aí eu começou a trabalhar Comecei a trabalhar E fui feliz Eu consegui a obra começar Fiz 50% dela Deixei pronta E hoje me orgulho Quando você me diz Que está aí 30 ônibus Para visitar ali Porque sei Que quando vai 30 ônibus de turista Fica dinheiro na aldeia E esses 30 Traz mais 30 Esses 30 Vão trazer mais 30 Os outros 30 Mais 30 E vai se multiplicando O pão Mas eu O que eu penso Que era a igreja É que o santuário Guarda seja Descoberto por mais pessoas Certo E o senhor fez alguma coisa Pela educação Lá da região Da Serra do Urubá E da própria cidade Que o senhor lembra De ter feito alguma coisa Alguma escola Mas eu estou falando Do primeiro mandato No primeiro mandato Eu consegui fazer Oito escolas Da área indígena Oito escolas Oito escolas Vem de Caípe Corudantas Apesar de um homem Mas não tinha escola Não tinha uma escola adequada Corudantas Minas Pé de Serra Onde pegou a barragem De Pão de Açúcar Eu lembro Eu lembro até Da justificativa Que está no projeto Eu tenho Todos esses projetos Tem as copias Tudo em casa Onde pegou A parede da barragem Atingiu A única Sala de aula Que tinha naquela região E eu pedi A doutora Ivani De imediato Ele tomou as divisas Para o Deus E o senhor Aí fizemos Fundão de Teixeira Eu me recordo rapidamente Corudantas Cabo do Campo Na época O saudoso O pai do Campo Então o senhor Era muito bem quisto Lá em cima O povo gostava De biar não Ou era O biar Olha O biar 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 Ainda tem Muita gente Eu saí da roça De tomate Trancador de tomate Para a Câmara de Vereador Quando eu vi O resultado da eleição Em 82 E me deu como eleito Eu fiquei emocionado E me arrependi Por que eu fui Entrar nisso Eu não sei que danado É ser vereador Eu não sabia O que era Eu sabia O que era plantar Eu sabia O que era plantar Mas parei Bom Já o povo me deu O cargo Agora eu vou assumir Para você ter uma ideia Naquela época Há 40 anos atrás Eu tive 555 votos Dá para você Calcular A diferença Daquela época Para hoje E veja Naquela época Esquerda tinha Mesmo de 30 mil votos E aí Você começou por aqui Comendo devagarinho Feito papa quente E foi ficando conhecido Também na cidade Porque lá O senhor era conhecido demais Desde aquela época Aqui na cidade O senhor fez Óbvio Por exemplo Esse asfalto Não foi um rendimento Do senhor Quando Ronald Leide Fez esse asfalto Fiquei Você é muito jovem Mas eu vou mostrar Eu fiquei 20 anos fora Obrigado pelo jovem Não fora de política Eu fiquei 20 anos Sem ser eleito vereador 20 anos Mas sonhava Com as coisas Que ele deveria ter Que eu vi nas outras cidades E que não estava sendo vista Por quem deveria Quer dizer que um porrinho Que ele pode ficar Embernando assim 20 anos 10 anos 5 anos Mas ele volta Ele volta O senhor pretende votar Se o povo quiser O senhor volta Eu sou candidato a votar Eu não tenho Essa derrota Até porque eu sou O décimo primeiro Mais votado De todos os concorreros Quase 200 candidatos Eu tenho A minha votação Seria você prefeito Tem 7 vereadores Menos votados Que eu na Câmara Você sabe Essa história De legenda partidária Isso é uma coisa absurda Num país de democracia É a única Corrida que eu vejo Quem chega na frente Perder Para quem chegou atrás É na Câmara de Vereadores Ou de deputados O deputado passa Perder uma situação Senador é o mais votado O governo é o mais votado O presidente é o mais votado Aqui tem a voz A legenda que atrapalha É Mas me diga O asfalto Como foi? O senhor pediu Chegou Esse asfalto O senhor foi estudando Quando eu passava Nas cidades Durante esses 20 anos Quando eu passava Nas cidades Igual Ou parecida Com pesqueira Tudo afaltava Me deixava triste Meu Deus do céu Uma cidade com pesqueira Num porto daquele Eu via Eu via a cidade Metade de pesqueira Tudo se afaltando Então na hora Em que eu entrei E fui eleito Com a prefeita Cleide Oliveira Foi dos meus primeiros projetos Não me recordo o mês Mas foi dos primeiros projetos Foi Projeto de asfalto Para pesqueira Incluindo todas As principais ruas De pesqueira Todas Tem três projetos De asfalto O primeiro Foi as principais Centro Depois Nas periferias Tem Eu tenho esses projetos Tudo em Guardado E graças a Deus Pesqueira Hoje Tem Algum acolho A mostrar E veja por que Porque isso não é um projeto De enfeite para a cidade Não é enfeite não Isso é economia É economia Um quilômetro rodado Em cima de um calçamento Você deve gastar Em torno De Dez por cento Mais Que em cima de um asfalto De gasolina Não sei o que Que força mais o carro Que força mais o carro Vamos mudar Deixa eu brincar Com o senhor Um pouquinho O senhor é um homem Que gosta de dar luz O senhor foi Quem trouxe a luz Com o Miguel Arraio Aqui para ser Para essa região Toda aqui Como foi na época Naquela época Eu como já lhe disse Fiquei assustado Com o mandato Mas comecei a desenvolver E fui atrás das coisas Que pesquisa não tinha E aqui na câmara Com meus colegas Com o João Leite Raimundo Daniel Pizea Todos que já estão Do outro lado A Cis Miranda Gente o Costa A gente tinha uma coisa A gente era Novos vereadores Eram novos irmãos Não tinha uma rival A gente tinha discussão De Diferenciação de opiniões Mas Tudo Não tinha problema Ele me chamava O Doido da Luz O Doido da Luz Eu não apresentava Você deu a luz mesmo Diga aí Quando eu apresentava Um projeto Para um sítio Ele dizia O Doido da Luz Continua doido Continua doido Não vai dar certo Ninguém vai ter Energia Passito não Um dia vai ter um governo Aí veio Miguel Arraio E eu tive uma soma Aí você já tinha sido Antes que Miguel Arraio Era? Antes Miguel Arraio Já tinha uma soma De projetos Lá Passado de Recife E lá Ele me chamava O Omo da Luz De Pesqueira Lá veio o Omo da Luz Doutor Drummond Xavier E doutor Andrade Era o diretor De finanças E de produção A primeira energia Que ele liberou Para mim Foi Espinhaço da Gata E Roçadino A primeira Ele me engana Que dentro de três meses Chegou com duas semanas Porque eu tinha Várias viagens Então seus projetos Aí a gente foi Só para concluir A gente foi Daqui de Espinhaço da Gata A divisa de Arrui São 42 quilômetros De extensão direta Se olhar As laterais Essa campanha Passou agora Eu fui surpreendido Duas vezes Por pessoas Que eu não conhecia mais Era um tio Jogos na época Falando de ele Falando Me pedindo a palavra Aqui Perto da Olhe De Zé Carlos Foi um Onde Fui falando da Luz Eu falando De outros assuntos E a senhora Pediu a palavra Para dizer Olha isso aqui Eu posso acreditar Porque eu vou contar A história dele E eu fiquei esperando Que história Ela tinha aliança Ela morava no guarda Aí ela contou a história Do jeitinho Que aconteceu Eu cheguei lá Com três pessoas Da São Paulo E prometi Que ia botar energia ali No máximo de seis meses Aí ela contou ao povo Quando ele saiu A gente vai para a anarquia É mais um desse charlatão Que vem aqui Enganar o povo Mentira Aí ela disse Um momento de dormir Chegou o primeiro caminhão de posta Aí ela disse Botou a energia para a gente No guarda No Maraba Minas E saiu por ali Dizendo Essa serra Hoje é iluminada Por causa de viado Todas as áreas Da serra Da serra Quem levou a energia Foi o vereador Biá Só tinha energia Nas fazendas Para pessoas De pequena renda Nenhum povo Tinha energia Mas rapaz O Biá Mas não só foi lá Que você deu a luz não Eu lembro que você deu a luz Aqui Acho que foi em 2015 No campo de aviação No campo de aviação não No campo de futebol Sim O Joaquim de Brito Não tinha jogo de noite Eu tinha inveja Quando eu comecei a ver televisão Não faz muito tempo Eu via nas outras cidades Muito melhor do que a PC Um campo iluminado E o povo jogando Uma partida de futebol Não jogava em São Paulo A luz E aquilo me causava Uma grande inveja Mas eu estava sem mandato Eu não podia fazer muita coisa A não ser lamentar Mas eu sonhava Um dia sonhava Voltava para a Câmara de Vereadores Eu vou Vou dar a luz no campo Você me vai dar a luz no campo E ali eu comecei Fiz um projeto particular Para aquele de Oliveira Depois ela mandou concluir E ela deu início A iluminação de Jorge de Brito Mas foi terminada E o Dr. Evandro veio E concluiu Que foi sempre assim Eu fui para a inauguração Você foi para a inauguração Pronto Eu não estava lá Porque sempre Sempre teve um velhador De verdade Aí mesmo dos recolvidados Veio meio chateado E pô Só tem você Com os colegas Estão fora Mas ali Foi um trabalho que eu fiz E me orgulho de dizer Pesqueira merece muito mais Eu queria que as pessoas Fizessem mais para pesqueira Então Bia Nem a dor que estão me convidando Ou estão cogitando o seu nome Ou estão colocando aí Para aviso Ou para prefeito Eu já ouvi essa história na rua Eu estou dizendo aqui Pessoalmente Mas eu já ouvi essa história na rua Será que Bia vai entrar Para concorrer Eu acho difícil Mas não é possível Não, não Não tenho essa intenção Como eu não tinha Quando fui vereador Eu já falei Quando eu saio o mandato Eu daria a qualquer pessoa Se pudesse assumir Porque eu não vim Porque eu não sabia O que eu ia ser vereador Se é o caso de prefeito Eu entendo alguma coisa Se um dia chegasse lá Eu não decepcionaria Porque o primeiro passo Que eu faria Era convidar uma equipe Capaz para se trabalhar Eu acho que cada lugar Tem que ser colocado Uma pessoa do ramo Não seria politicamente A Secretaria de Agricultura Eu não posso botar um médico Isso é o que eu vejo Porque o médico sabe operar Não sabe plantar bíblico Fechar um vídeo E buscar dinheiro na secretaria Para ajudar o povo do campo Trabalhar Como eu tenho projetos E a gente chega lá A falar disso E aí os seus projetos O projeto de viação Muito grande Olha, mas aí A energia foi grande Chegou As escolas Na aldeia indígena Do Ororobá Chegaram Chegaram A escadaria da Santa E o caminho Para chegar lá Está funcionando Agora um dia A gente foi ali Eu estava presente Nesse dia Eu disse Francisco, eu preciso ir ali A gente foi Aquele projeto Disseram Ah, isso é muito grande Não consegue chegar aqui não É energia eólica Aí você queria trazer Para pescar esse projeto Esse projeto Chegou a ser estudado E hoje Poção abraçou Me conta como foi isso aí O senhor conseguiu Alguma coisa? Inclusive, Francisco Eu estou procurando Falar com a equipe Desse projeto Que já tinha um projeto Particular Não é multipolítico É mais É de indivíduo Particular Que tem uma história Que pesquisa Vai receber Energia eólica Vindo de lá Mas foi sondada Aqui agora Há um mês atrás Mais ou menos Alguém da área Onde foi sondada No final do governo Do Dr. Evandro Você sabe disso Foi feito até um projeto Como eu fiz O projeto Eu fiz O projeto Não deveria ser feito E eles vieram E localizaram Não me recordo Quantas torres Já tendo localizada Para ser implantada aí E agora Depois de Poçano Punderação de Pesqueira E Pesqueira Tem a ganhar com isso O senhor acha que o senhor Poderia influenciar nisso? Mas vai que o senhor fosse prefeito Ou vice Ou aí apoiando a prefeita Influenciar Para que isso aconteça? Ah sim Sem dúvida Sem dúvida Se Maria José For prefeita Se Paulo Campos For prefeito Se Dr. Peixoto For prefeito Se O que? Se Luca Peixoto For prefeito Todos são do grupo Do grupo Eu estou apoiando Qualquer um Que for escolhido Na pesquisa Eu vou checar junto deles Com a força Que Deus me deu Para cobrar Eu não tenho um mandato Nós temos o direito De cobrar um cidadão E conhecedor Das necessidades E das grandes Da minha cidade Porque A gente Quando esteve Faz naquela filmagem Lá perto de 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 Caitéis É que o prefeito De lá Hoje governa Em torno de 50% Do que ele gasta Na cidade Vem da NGEO O senhor pensou Que é um povo Que tem dois hectares De terra Lá no Tem uma torrezinha Lá Tem uma torrezinha Lá Ele recebe R$1.900 Por mês Com uma indenização Eterna Ah é uma bênção É uma bênção Ele ganhou cinco Aí ele vai ser uma bênção E a nossa energia Fica limpa E mais barata Exatamente Que não depende De chuva Nem de sol É só vento Exatamente Exatamente E a parceria agora O seu projeto Polito Vamos ver Agora atualmente O senhor está Para apoiar o grupo Está para apoiar O seu candidato Estadual Beto Ascioli Que é o 516151 E fora esse projeto Todo O senhor já está Trabalhando Eu sei que O político Ele não para Para voltar A Câmara Municipal Se o povo quiser Olha O meu trabalho Eu continuo Eu não paro Agora mesmo Estou trabalhando Com um projeto Que eu faço questão De não falar dele Mas estou trabalhando Com um projeto Há mais dois anos Se eu conseguir Esse projeto Eu vou dar A pesqueira O maior presente Que um político Poder dar Certo Não pode revelar O projeto Não Não posso Porque ainda é Uma coisa E a saúde O senhor fez alguma coisa Pela saúde Sim Tanto da vila Quando o senhor morava lá Como pesqueira O que o senhor conseguiu A praça Lá na vila A gente conseguiu Criar Um pequeno Atendimento Da vila E não tinha Posto de saúde Posto de saúde Conseguindo levar Naquela época Dois canais de TV Que no governo Anterior de Arraes Foi Roberto Magalhães Eles haviam Caído Ou seja Tinha sido retirado E não voltou Eu não era vereador E não podia fazer nada Quando eu fui vereador Veio Arraes E a gente voltou Colocamos dois O senhor não estando lá Mesmo sendo vereador O senhor também Votou a favor Das torres Que vieram Para a telefonia celular Que tem hoje Na vila de Silva O senhor votou Aquele é projeto meu? Aquele é projeto meu Mesmo para a aldeia indígena Que o senhor não estava lá? Para a aldeia indígena Não tem problema Eu penso em pesquera Eu penso no todo E se amanhã eu voltar For voltar para trabalhar Porque Do modo geral Eu não vou Quer dizer O senhor não guardou rancur Da época de 2003 O senhor tem o amor Pelos seus irmãozinhos Que estão lá em cima? Da mesma forma de sempre Da mesma forma de sempre Não muda nada Chegando aqui O senhor abraça Do meu jeito E na sua aldeia também A mistura A mistura A mistura A aldeia para a aldeia Não pode existir Porque Isso não perde a graça Isso foi uma coisa Que Deus permite O que acontecesse Vai ser dessa forma Cada um cuidando do seu Separado Agora Eu não tenho como Esquecer a vida Todo dia eu sinto saudade Da minha terra natal O senhor se emociona, né? Não tem como Não sei Bia, então Para cortar essa emoção Essa saudade toda Eu gostaria que o senhor Deixasse a sua mensagem aqui Para as pessoas Que estão aí Tanto se dividindo Por besteira Por bobagem E o mundo E a vida É tão passageira, né? Eu queria que o senhor Deixasse a sua mensagem Para os homens Para os adultos Primeiro Agradecer a Deus Por me permitir Essa oportunidade Mais uma vez A gente já fez Outras vezes Agradecer a você E dizer Do orgulho Que eu tenho Do que fiz Até hoje Como por exemplo Você Me fez uma ideia Para falar Que foi conseguir Para o meu povo Uma terra Independente E dizer Pesquisem E vejam Qual é a cidade Que tem duas terras Indígenas Legalizadas Só tem pesquisa Só tem pesquisa E a sua é tão pequena Adiante O senhor Fazia parte Ali em cima São 27.555 hectares O senhor ficou com 1.166 1 hectare 1.166 hectares 1.166 hectares Uma gente tem 700 hectares De mata Em tudo isso E é Tocava aquilo ali Para mim Enquanto eu viver Aquela mata Viva junto comigo Vou preservar São 700 Pesquisadores De mata O senhor tem orgulho Da pessoa Me orgulho demais E Deus Reserva para a gente Tudo aquilo Que a gente Permite que ele faça Tudo que aconteceu A gente poderia Estar jogado Na periferia da cidade, de se tornar tudo perdidos no mundo de hoje, que é muito fácil, é muito fácil perder a juventude, entendeu? E graças a Deus eu consegui aquela terra, tenho orgulho de dizer, fiz 17 viajar para Brasília, conheci um mundo que eu não sabia que existia, desde a presidência da república, ministro da justiça, desembargador, procurador da república, o senhor tem uma experiência, tem uma bagagem, o senhor tem uma bagagem boa, sendo um, se o senhor não chegasse sempre ali, mas se o senhor fosse um secretário forte aí, um secretário de, já que não é candidato agora, um secretário de agricultura, um secretário de meio ambiente, o senhor não saberia fazer alguma coisa? O senhor toparia se fosse convidado? Olha, o convite é, às vezes, mudar a opinião, nunca sonhei com isso, eu sempre sonhei sem vereador, ou se pudesse ser alguma coisa, se deputado, se eu fui candidato a deputado uma vez, você não lembra, não é, Francisco? Não, eu não lembro não. Eu escrevi a chapa ali, em 2006, eu fui candidato a deputado, tive 3.022 votos aqui, andando de pão, fazendo no papel, com a panela, porque eu gastei 4.800 reais na panela, por isso que eu me orgulho da necessidade. A gente ia esquecendo de falar uma coisa aqui, que é uma coisa também, que é uma conquista sua. Aqui já tinha um terreno que era abandonado, era um terreno chamado da Sica, né? Da Sica Norte. E hoje tem tantas casas lá e tal, e hoje foi construído um bairro bonito, e ao longe daquela casa foi obra do senhor que buscou e trouxe ao seu povo que estava praticamente na rua, não é isso? Foi verdade. Eu tenho as fotos, se eu tivesse me lembrado, até não sei fazer essa pergunta, eu lhe mostrar as fotos dos primeiros lotes que eu me di ali, no governo de João Hildes, ele me deu uma liberdade de eu trabalhar, eu trabalhar diretor com ele, e eu tenho as fotos, eu me di nos primeiros lotes, vizinho daquela carreira, o anuário velho, craque de futebol de pesquisa, Bento. Certo. O senhor se sente bem quando vê o povo ali? Aquele é um orgulho para qualquer turismo, dizer, eu criei uma vila no meu município, e uma do povo hoje, para me deixar mais orgulhoso, reconhece. O lote que é meio de Biá é o vila de Biá. Biá, o avião que eu fiz assim? Porque a lei de transição concluindo, eu assentei 263 famílias, ali em lotes, para construir suas casas próprias. Porque depois que eu assentei os índices de dinheiro em símbolo, onde eu ganhei 20 mil metros quadrados, dado pelo prefeito João Eudes, e aceito pela Câmara dos Vereadores, de volta para a gente, sancionado, viroleta. Eu ganhei 20 mil hectares para a construção do povo, perderam tudo em símbolo, naquele período lá do conflito. Então, aquilo ali, é como se fosse a história, a história de glória de qualquer político. Eu fiz essa pergunta, porque certa vez eu fiz essa mesma pergunta ao saudoso Eutrope que eu li. Ele disse, Francisco, meu maior orgulho é a vida minha que o povo chama, a vida de Eutrope. Quando eu passo lá, eu me emociono, o pessoal sai na janela, seu Eutrope. Pois é, nunca a gente vai esquecer. E quando você tocou em construção de casa, casa, eu consegui ali, com o João Eudes, sempre ficando ligados, eu construí um projeto e veio para a pesqueira e na... Quantos casos o meu povo conseguiu? 34 casos. Passa os 3 anos e ninguém quis construir, porque a sala não dava lucro. O valor é muito pequeno. Somado tudo, não fechava 13 mil reais. Metade da prefeitura, metade do governo federal. E numa reunião com meus índios aqui, a gente estava sem terra para repousar, aqui no centenário, ele mostrou, olha, o projeto existe, vocês foram sorteados, mas ninguém quer construir as casas. Agora a gente tem que viajar e me jogou na mão um pouco. Viajar que é construtor, tem empresa, não pode entrar com a empresa, mas sabe o que eu estou falando, que é construir essas casas. A gente já falou desse projeto. Se viajar topar, eu vou entregar para construir as casas vocês. Aí eu não tinha mais... Não tinha como dizer não. Não, não tinha mais o que falar. Então eu aceitei e construí. Aí Deus me ajudou. Eu comecei ali em 2000... Começo de 2008 e fui direito vereador. Voltei para a Câmara. Aí até existir o tempo e das cobranças eu tive que fazer. O salário vereador era um salário bom. E aí eu consegui, Francisco, construir 22 casas para o meu povo com recurso próprio, porque o dinheiro era do banco. Todo esse dinheiro foi do banco, da Caixa Econômica e de uma empresa que eu não posso citar o nome. Ela nunca deixou citar o nome dela, entendeu? Eu pagava no começo, todo mês, 5.450 reais por mês. Eu ficava com menos de 30% do meu salário vereador. Faltando dois anos para terminar, eu terminei do Bradesco e dessa empresa. Aí fiquei só com o fundo da Caixa. 2.999 reais e 99 centavos. Faltava um centavo para 3 mil. Eu passei a justificação aí porque era uma conta bonita. Eu tenho toda a documentação aqui. No último dia de mandato e recebi meu último salário, eu paguei a última prestação das casas na Caixa. E até hoje nunca recebi um centavo salário dessas casas e nem nunca fui cobrar um meio de aluguel de ninguém e nem fui ameaçar ninguém para botar para fora. E eu já, já é um campeão, já é dele mesmo. Alguém me pede. Não, não é porque não pode. Não pode. Eu não doei. Isso é uma obra minha. Eu ainda estou lutando para ver os caminhos. Eu sou um sonhador. Você já falou que eu sou um sonhador. Eu sou um sonhador. Uma hora eu vou receber isso sem perivitar nenhuma das pessoas que moram lá. Eu acredito principalmente se eles me ajudaram a fazer com que a gente tenha uma gestão nossa, do nosso lado, que possa me ajudar, possa ver que nenhum vereador fez isso na história do Brasil. E que isso me preocupou muito. Eu não tenho uma casa própria. Essa casa aqui não é uma casa do meu sogro. São cinco pessoas nessa casa. Ah, entendi. É minha esposa e mais quatro irmãos. A gente mora aqui com os irmãos dela. Se a gente fosse conversar com o senhor, é tanta coisa que o senhor fez que a gente até fica pensando, né? E o pessoal diz, não, mas o viá sonha alto. Rapaz, é muito importante sonhar alto. O ruim é sonhar baixo e olhar para o chão feito o porco. O porco não olha para o céu, não, né? As orelhas cobrem os olhos renascidos. Olha para o chão, só vê lama. E você está olhando feito a água. Então, para mim, você está de parabéns. Eu gostaria que você encerrasse aqui uma mensagem para o seu povo e para o povo de pesqueira. Muito obrigado, senhor, por tudo. Mas esse abraço que eu vou deixar agora é para o povo de pesqueira, que eu tenho certeza que eles estão, inclusive, nesse momento que eles passam a assistir isso, pensando em pesqueira. Gente, pense em pesqueira. Procurem corrigir. Olha, ninguém é capaz de errar duas vezes. Errar é humano. Agora, não. Eu acho que, no momento, a gente tem que escolher o candidato mais viável para fazer o desenvolvimento da minha cidade. Então, não é um candidato para concorrer com o poder que está aí. Então, escolha o que for melhor. Prestem atenção ao trabalho de cada um para não fazer por paixão, por vingança. Ninguém faça vingança porque não gosta de fulano e tal, está no partido. Não faça isso. Pense em pesqueira. Eu fiz essa semana uma reunião e eu me pergunto para contar essa frase. Eu disse, olha gente, nós temos que sair daqui com uma candidatura pronta porque nós temos a melhor candidata de nosso lado. Como é que a gente ainda está discutindo isso? E alguém olhou para mim e disse, então, a dona Marisela já estava presente. E eu acabei de concluir a frase. Nós temos pesqueira. É nossa candidata. A minha candidata é pesqueira, gente. O que tiver de fazer por pesqueira, contem o meu apoio, o meu modesto apoio. E minha torcida é que o povo sonhe um futuro de pesqueira como eu sonho sempre. Deixo um abraço para todo mundo e que Nossa Senhora da Mãe abençoe a todos. Muito obrigado, Bia. Boa tarde para o senhor. E desculpe tomar tanto tempo para o senhor. Vai ficar aqui registrado.